Desde dezembro nós começamos o trabalho de reforma das unidades de saúde em Paranatinha. Nós já finalizamos a reforma da unidade do PSF 2, que é do bairro Bicadágua, do PSF 5, que é do bairro Vista Alegre, também o 4, a unidade rural, essa semana já está sendo finalizada, e a unidade 6, que é onde funcionou o antigo Sentinela. Está em andamento a reforma do PSF 1, do bairro Concorta, acreditamos que nos próximos dias nós já estaremos entregando essa obra concluída, essa reforma, e daí então passaremos para a reforma da unidade do PSF Central, que é o PSF 3, e posterior também a Academia da Saúde. Logo em seguida estaremos trabalhando na reforma e adequação do centro de reabilitação ali no bairro Concórdia, é uma obra bastante aguardada pelos profissionais, pela comunidade, enfim, estamos trabalhando, um pedido, uma determinação do prefeito Marquinhos, uma solicitação da Câmara de Vereadores também, e é claro, é o papel da Secretaria do dia a dia, além de todas as outras funções, cuidar também da parte estrutural, e isso nós estamos fazendo com planejamento, com responsabilidade, aplicando aqueles repassos públicos que entram nas contas da saúde, aonde deve ser aplicado. Sabemos que cada recurso tem a sua destinação, tem a sua origem e destinação, então isso está sendo aplicado de forma correta, de forma responsável, desta vez trabalhando aí na parte estrutural dos PSFs. Lembrando ainda que logo nos próximos dias estaremos iniciando a ampliação da unidade lá de Santiago do Norte, onde serão construídas mais quatro salas para dar melhor conforto e qualidade no atendimento da população ali em Santiago do Norte também. Esse é o trabalho da Secretaria de Saúde, nesse momento, com a parte estrutural.